Tem esse negócio aí de não estuda direito, assim, porque assim, eu lembro que a minha primeira prova, eu estudei muito, estudei muito, 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 porque eu falei, gente, Coreia, eu vejo nas novelas que o pessoal estuda pra caramba, o pessoal vira a noite, vira o ano, terceiro colegial todo, só pra entrar na faculdade, meu Deus do céu, o pessoal deve ser meu, assim, né, aí eu fui lá, estudei muito, 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 virei a noite, fiz a prova, e aí, o professor falou, ai, a Thais tirou a maior nota da sala, sendo que eu não respondi várias perguntas, eu fiquei... Tudo bom, tudo bom, e aí minha amiga olhou e falou, e eu tinha tirado seis de dez, né, e ela falou, e o meu ficou a mais, porque tem isso também, as notas são por comparação, eu tirei seis, então, eu fui a maior nota da sala, eu tirei a mais, e aí, minha amiga, tipo, eu falei, mas quanto você tirou? Ah, eu tirei dois, e eu falei, como você tirou dois, tá de boa, achei que vocês iam, sei lá, o pai de vocês ia matar vocês, mas não, porque a faculdade já é outra, outro lance, assim, aí ela falou, ah, é porque eu tinha três provas nesse dia, aí eu decidi estudar pra outra, e essa não, e aí, quando for na prova final, eu vou estudar pra essa, e pra outra não, eu fiquei, mas o que aconteceu? E aí, depois, aí, pelo menos nas próximas provas, eu não estudei tanto como eu estudei nessa, né, eu vi que realmente as provas são impossíveis, porque tem algumas questões que eram assim, qual o nome do tratado da Alemanha? Mano, não sei alemão, sei lá qual o nome do tratado da Alemanha, foi essas perguntas que eu falei, nem tem como eu inventar esse negócio, sabe? Aí eu deixava em branco, aí essas eu ficava com zero mesmo, mas aí depois, nas outras provas, eu descobri que eles realmente põem essas questões impossíveis, só pra ser impossível mesmo, e tudo bem eu tirar cinco, porque todo mundo vai tirar um. Exatamente. Os meus professores faziam isso, os meus professores, às vezes, assim, nessas provas finais, eles davam uma cartela de, tipo assim, 30 perguntas, e aí, apenas 10 daquelas perguntas iam estar na prova. E aí, você tinha que, sabe, você estudava tudo, você fazia a resposta pra todas aquelas 30 perguntas, pra, na hora da prova, você, sabe, ter ali. Porque eram umas perguntas muito difíceis, de tipo assim, exatamente essas perguntas assim, ai, no ano tal, 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 o diretor tal, 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 faz o filme tal, 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 tal. Os atores, tipo assim, você tinha que colocar o nome do ator, o nome de não sei o que, o nome do estúdio, blá, 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 blá. Então, tipo, eles davam, às vezes, assim, as possíveis perguntas pra você conseguir dar a resposta certa. Então, nessas provas, a galera até ia bem. Eu não ia muito bem porque eu não sou bom de decorar coisa, né? Eu ia bem naquelas que era, tipo, ah, coloca aí a sua opinião. Mas nessas de que era decorar, aí eu me dava mal, porque, né, eles literalmente sabem decorar muito bem tudo. Eles fazem musiquinha, fazem musiquinha pra decorar. Eu também faço. Quando eu tenho que decorar, faço minha musiquinha também. Mas, gente, a questão é que, assim, pelo menos nas minhas experiências aqui do Brasil, prova de decorar, que você sente que tá decorando, não era sempre. Era quase sempre. Lá era sempre. Até as matérias que você acha que é impossível você decorar algo, porque não é uma matéria decorável, é de decorar. Imagina decorar filosofia, gente, sabe? Sim, velho. Era, tipo, nesse nível. E você falou de trabalho em grupo, eu lembrei de uma história também minha, que na aula de urbanismo, a gente tinha que fazer um vídeo sobre o bairro da nossa faculdade. E era pra contar a história do bairro, e aí era pra ser todo em coreano. Eu era a única estrangeira. Eu falei, gente, ó, então, eu não sei coreano, mas eu vou ajudar com as ideias, vou ajudar com tudo, né? A gente era em quatro pessoas. Eu lembro que a gente deixou pra última hora, como sempre, mas também porque a gente não entendeu direito quando era pra entregar, porque também tava muito confuso as datas. Mesma coisa que o Brasil, gente. O professor jogou no primeiro dia de aula, ó, em agosto. Gente, no dia 30 de dezembro, vocês têm entrega desse trabalho aqui. Aí, chega uma semana antes, falou, cadê o trabalho? Eu tô mandando que trabalho. Porque ninguém me falou dele durante seis meses. Tá acontecendo com você também? Sim, velho, eles mandam, na primeira aula, eles mandam assim, olha, vai ter isso, isso, isso aqui, o semestre inteiro. Meu, a gente esquece, até parece, ele também não lembra, mas enfim, aconteceu sim. Ele só lembra uma semana antes, falou, e aí, quem fez o vídeo, gente? Meu Deus, que vídeo, né? Aí, eu sentei lá com o pessoal, só que eles decidiram fazer a gravação desse bairro no fim de semana que o Haru-yuki ia pra Coreia. Ele ia passar o final de semana lá. Eu falei, gente, eu não vou... Oi, Haru, você pode não vir do Japão? Gente, o Haru é do Japão. Você pode não vir do Japão pra gente passear pela Coreia, pra eu gravar um vídeo, assim? Falei, não, gente, eu vou dar um jeito, vou dar um jeito. A gente é em quatro, né? Eu faço a minha parte, não sei o que, eles falam. Aí, eu queria editar, só que eu não consigo editar, porque tava tudo em coreano. Então, beleza. O que eu fiz? Era pra fazer o vídeo de urbanismo sobre o bairro. Eu lembro que o bairro é cheio, assim, de buracos, sabe? Que nem são aqueles bairros da Coreia, que são bem íngremes, né? As velhinhas têm dificuldade pra subir a rampa. Então, o que eu fiz, gente? Eu fui, meu, muito arquitetura primeiro semestre do Brasil. Peguei uma foto, fui até lá, tirei uma foto. Aí, eu peguei a foto, peguei um papel vegetal, coloquei em cima e desenhei como seria o ideal. Desenhei uma escada, um corrimão, tipo, meu, muito trabalho de primeiro semestre de arquitetura. Quem faz arquitetura sabe. O básico, o básico. E aí, eu filmei, eu coloquei minha câmera acima e aí eu fiz um time-lapse. E aí, no meio disso, a gente colocou entrevista dos habitantes do bairro, falando assim, Ai, aqui eu tenho muita dificuldade de subir aqui, é muito difícil. E eu escolhi uma música lá, uma música Candy. O vídeo ficou com sete minutos, a gente ganhou o primeiro lugar, porque era uma competição. Meu, foi o vídeo, e eu vi o vídeo final, ela falou assim, Ai, amiga, tá aqui, ó, minha amiga. Mano, tava horrível, assim, tava editado, péssimo, assim, umas letras horrorosas. Eu falei, tá ótimo, amiga. Fiz a minha parte, você fez a sua, é isso aí, tá ótimo. Entregamos o professor, e era a competição, e valia, tipo, cem dólares, uma coisa assim, o primeiro lugar. Aí, o professor falou, vocês ganharam o primeiro lugar, e a gente ficou assim. Não, eles ficaram, tipo, uau, que legal. E eu fiquei, não. Aquilo, cem dólares, por aquilo que eu fiz em uma hora, antes de encontrar o Haru. Aí, eu falei, gente, se o nosso foi o primeiro, imagina os outros. Exatamente, eu tava pensando, como que deve ter, o que eles fizeram, então? O que, como que, como assim? Gente, a gente fez o mínimo do mínimo. O mínimo, mais coxa possível, a gente ficou em primeiro lugar. E a gente usou o dinheiro depois pra comer carne. Por isso que a gente fez. Todos, sempre, né, sempre fazemos o semi-opsair, eu amo. Você viu os vídeos das outras pessoas da sua turma? Eram legais? Ou eram todos conceituais? Porque eu achei, na verdade, que não iam ser todos conceituais. Do jeito que eu conheci o pessoal da minha faculdade, eu achei que ia ser tudo superficial. A verdade, o contrário. Você querendo fazer algo mega conceito, e todo mundo querendo fazer algo superficial. Não, dependia do projeto, entendeu? Eu dependia da aula. Esse negócio que eles fizeram, o conceito de, tipo... Isso foi pra aula de roteiro, que a gente não desenvolveu o projeto em vídeo, né? Porque eles queriam fazer roteiro. Mas, assim... O que eu queria fazer de roteiro naquele negócio das minhas malvadas foi criar uma história com começo meio em fim. Uma história que ia ser entertaining. E que, sabe, ia... Tipo, os personagens estavam conectados e tudo mais. E o meu, eu ganhei o melhor roteiro porque fazia sentido o que eu tava falando. Eles queriam colocar problemas sociais, essas coisas. Só que, tipo, eles não se cabiam conectar. Tipo, o personagem não crescia durante a história. O personagem não, sabe, não tinha objetivo. Enfim, mas os trabalhos de vídeo que a gente fez... Tipo, porque eu já tinha um pouco de experiência com edição, com filmagem, blá, 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 blá. Os meus, assim, eu achava bonitinho porque, né, eu colocava uns efeitinhos ali, blá, 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 youtuber. E eles faziam umas coisas assim, sabe? Movie Maker. Porque a gente ia aprender, né, a... como fala? A mexer em programa de edição de vídeo e tal, tudo que eu já sabia fazer. Mas, sim, os trabalhos deles eram, tipo... Não é superficial, que eu diria, mas era meio que vazio, assim, sabe? Tipo, eles queriam fazer uma coisa bacana, só que eles não tentavam inovar. Não tentavam, sabe, colocar uma coisa assim, artes e tudo mais. Tipo, eles queriam fazer... Era uma coisa muito pá, 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 desconexa. E por isso que, sabe, nos trabalhos de edição de filmagem, eu também ficava ali nos top, porque eu sabia o que eu tava fazendo. Mas acho que é questão de experiência também, não é mais... não é questão, tipo, de... da visão, assim. Como você... Você acha que ia ser diferente se você estudasse cinema aqui? Você não tem noção, não? Nossa, não tenho a mínima noção, amiga. Mas acho que ia ser super diferente. Eu acho que eu ia... eu ia pirar também, da mesma forma. Porque eu gosto de cinema, porque eu gosto de pegar na câmera, filmar e fazer coisas e tudo mais. E eu gosto de assistir filme, só que eu não sou cinéfilo. Eu não sou uma pessoa que, sabe, vive pelo cinema, que vê filme todo dia. Que é tipo, ai, não, porque o diretor tal, no festival de Cannes, não sei o quê, tal, 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 tal. Eu queria, sabe, trabalhar nisso porque eu acho legal. E porque é uma coisa dinâmica e todo dia é uma coisa diferente e tal. Então, aqui, eu não ia ter saco também pra lidar com as pessoas de cinema, não, eu acho.